Não, não tenho reuniões marcadas com ninguém, só apenas com o Sporting, preparação da próxima época e, portanto, esse é o ponto e de certeza que vocês são prova disso. Nem da minha parte, nem do Raul Costa, que é o meu agente, não houve ninguém a dizer que eu tinha reuniões marcadas. Portanto, é tudo muito subjetivo e não quero dar grande ênfase a essas notícias. Já falei sobre o meu futuro, não posso estar todas as semanas a falar no mesmo, porque fui acusado um bocadinho, e com razão, de criar alguma instabilidade quando eu apenas quis dizer que nós temos que esclarecer as coisas em casa, o que é que correu mal ou não. Portanto, isso já está falado, já esclarecemos isso e nada mudou da minha ideia. Portanto, não comento isso. Sou treinador do Sporting e sou muito feliz.